Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? Para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo um vídeo do canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo um vídeo para vocês de um anúncio que, pelo menos eu estava esperando ansiosamente por esse anúncio saiu aí informações sobre o novo Switch OLED, a edição do Zelda Tears of the Kingdom Bom galera, como vocês sabem, eu já até fiz vídeo aqui no canal falando para vocês que eu tinha interesse em comprá-lo mas ficava entre rumores, ninguém falava se era oficial ou não até que eu vi um vídeo num canal que eu curto, um canal que eu assisto bastante chama Beat & Ups, é um canal americano e ele posta muita coisa sobre Nintendo, fala muito sobre Nintendo, eu assisto bastante os vídeos dele e hoje ele postou um vídeo de um unboxing, cara ele fez um vídeo de um unboxing do Nintendo Switch Tears of the Kingdom então eu vou colocar o link oficial aqui na descrição se você quiser assistir o vídeo, é em inglês, é só assistir mas eu vou comentar com vocês um pouco sobre o que eu vi, o que eu achei, bora lá Bem galera, aqui já no computador, vamos assistir um pouco algumas partes desse vídeo eu gosto muito dos vídeos desse cara aqui, acho muito bom os vídeos dele é, era algo que, pra vocês verem ele fala, isso é interessante, tipo, era algo que até hoje ninguém tinha falado se isso era real ou não, sabe olha isso galera, tipo, ele recebeu o Tears of the Kingdom, mas aqui ele até fez uma parte falando que ele não poderia muito falar sobre como ele conseguiu aí esse, esse, esse switch então dá pra ver aí a parte da caixa, aqui ó, a parte do sponsor dele vamos, vamos pro que interessa, vamos ver é, dourado mesmo e o legal galera, que toda aquela, aquela imagem que a gente tinha, que eu até coloquei aqui pra vocês algumas partezinhas, não sei se vocês lembram do outro vídeo que eu fiz mostrando umas fotos que vazaram no Twitter, um negócio assim é realmente, a fonte é boa, é uma fonte confiável porque realmente é exatamente igual ele chegou a comentar aqui galera, que o gold que vem no Joy-Cons ele é o gold, é, pra lembrar dessa parte aí dos cartuchos que eram dourados na época dos outros Zeldas, né então ele tá falando que o dourado é similar então foi exatamente, não sei se vocês lembram é exatamente, exatamente igual aquela foto que a gente viu da, do vazamento que teve no Twitter e assim, dourado, muito bonito, muito legal com um verdezinho ali, com alguns detalhes a parte de trás, ele vai mostrar a parte de trás branca ele vai, ó lá, é a parte de trás branca com alguns símbolos ali atrás que provavelmente são coisas que vão remeter ao jogo aí, né ao novo, novo Zelda bem bonito tem alguns detalhes vamos ver aqui um pouco mais ah, aqui a parte traseira do dock vocês estão vendo, ela não tem assim, tanta coisa de detalhe podia ter, na minha opinião, poderia ter mais coisa, gente poderia ter mais um desenho sei lá, do Link da Zelda de alguma arma de algum inimigo poderia ter mais coisa aqui poderia, mas beleza, né eu esperava umas coisinhas mais legais ele até comentou nesse vídeo que ele falou ah, poderia ser branco mas aí ele falou ah, se fosse branco poderia ficar sujo isso e aquilo que é pode fazer sentido então ele vai colocar aqui, encaixar olha lá como fica bem bonito ó gente, ficou bem legal achei que ficou muito bom eu não preciso do Nintendo para saber que o LED, né o LED aqui é a a partezinha, né que vem para segurar os controles falou que também são feitos em gold, né a cor é gold é branco com gold que te deu para aparecer aqui um pouquinho legal também e a parte do dock cadê ele? vamos ver quando ele mostra a parte do dock ah, ele falou que realmente é uma coisa interessante, né gente nunca falam nada sobre nunca fazem nenhuma alteração nessa parte aqui do controle, né eles não mudam nada nunca fazem nada não tem nenhuma personalização agora sim a dock ele falou pô ficou muito bom mesmo e eu gostei, gente eu gostei acho que ficou muito bonito como vocês podem ver aqui ficou muito, muito bonito mesmo né achei que ficou aí eles usaram, né vocês sabem que o Switch OLED é usado na cor branca a divulgação ainda a cor meio que padrão dele é branca ele vem de outras cores ele tem na versão a versão do Splatoon tem a versão do Pokémon tem a versão que nem o meu que é o Neon mas a meio que a propaganda que fazem do Switch OLED é o branco então aqui eles mantiveram o branco e colocaram alguns detalhes dourados mais pra frente olha como ficou olha como ficou bem feito galera olha como tá bonito olha como tá muito bonito muito bonito gente olha ficou muito legal na dock acho que vai ficar muito legal aqui em casa nossa eu fiquei bem excited quando eu vi esse vídeo ficou muito, muito bonito muito legal mesmo vocês podem ver os detalhes que tem muito bonito bom, basicamente basicamente essas são as imagens que a gente tem aí esse foi o unboxing foi o primeiro unboxing que eu vi do Nintendo Switch a versão do Tears of the Kingdom do Zelda tem outros canais que provavelmente deve ter postado mas eu gosto muito desse canal do canal do Beats and Ups então por isso que eu coloquei aqui de novo se você quer assistir o vídeo original vou colocar aqui na descrição pra vocês assistirem e aqui provavelmente ele foi se divertir o console provavelmente ele foi se divertir e foi jogar no Zelda nesse console claro que o jogo ainda não foi lançado pelo que eu vi lá no vídeo da Nintendo vou mostrar pra vocês esse aqui esse aqui galera é o vídeo oficial de lançamento mostra algumas coisas mas eu preferi colocar o vídeo dele que eu achei mais mais legal de colocar tá é mostrando aqui o Switch eles colocaram que a data de lançamento desse console vai ser dia 28 do 4 de 2023 ou seja antes do lançamento do jogo tá então aqui embaixo tem escrito Game and System Sold Separadamente então o jogo e o sistema separadamente então eu imagino imagino que não sei acho que não vem uma cópia do jogo com certeza fisicamente não vai vir talvez venha um código pra você baixar depois eu isso aí gente vocês vão me desculpar isso eu preciso pegar informações melhor sobre isso e tem alguns algumas coisas novas que é o Pro Controller né o Switch Pro Controller também que eles vão lançar só que isso no dia 12 do 5 que creio que é o lançamento do jogo junto com o casezinho e eu estou esperando pra ver pré-order né pra ver como que vai ser eu gostaria muito gente muito muito mesmo de pegar esse Switch logo no lançamento acho que ia ser bem legal aqui pro canal ainda mais que eu tô nos Estados Unidos eu consigo de repente conseguir mais cedo pra poder fazer vídeo aqui pra vocês pra mostrar mas isso vai depender muito de grana porque como eu falei pra vocês eu tô começando a vida aqui nos Estados Unidos é tudo novo pra mim então não sei se eu vou conseguir mas vou me esforçar bom eu gostei bastante gostei muito 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 do 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 console achei que ficou muito legal muito bonito é ainda não tem pré-venda não achei pré-venda que eu joguei no site da Nintendo ou de qualquer outra loja não achei mas vamos ficar de olho aí eu creio que vai ser o retail price que seria o preço padrão aqui nos Estados Unidos eu não sei no Brasil quanto que vão cobrar essa versão se ela vai chegar espero que chegue realmente mas vamos aguardar né galera bem galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se curte esse tipo de conteúdo não deixa de se inscrever no canal deixa aquele like maroto esperto valeu fui